Bom, estou aqui de Feiticeira Escalazos, e nós vamos transformar a Feiticeira Escalate em uma personagem Carlton. Eu vou puxar, tipo, com tudo, na sorte, tipo assim, ó. Ó, entendeu? Esse cabelo a gente pode prender, porque é o mesmo cabelo que nós vamos utilizar... Ó, que gata! Aqui, ó, embaixo é a blusinha do 12, ali, tá? Ó, aqui tava colado. Arrancou até um pedaço da... Ó, tudo bom? Tudo bem. O importante é o conteúdo pra vocês. Está gravado, está prontinho. Ai, gente, ó. Na boa, já tirei igual um moleque, igual um rapaz. A próxima é a música da Beyoncé, que eu esqueci o nome. Arrancar a Tecbond. Vou pegar o pincelzinho Kabuki, que eu uso pra fazer a minha pele, sem nada, só pra esfumar. Já esfumei aqui, vou tirar o excesso de cola que tem aqui, e vou esfumar aqui também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá Vou usar esse rosa aqui, ó Dessa paleta da Ludurana Sombra, tá? Usei essa e essa É o seguinte Maquiagem transformada Tudo pronto, tá? Agora eu vou colocar o look, então vou deixar vocês Um pouquinho na curiosidade, quem quiser Saber qual que é o vídeo que eu vou Estar de look pronto, eu vou deixar ele fixado Nesse mesmo vídeo Beijo Ah